Eu sou um jovem milionário, eu já não penso mais como antes Lembro que eu só andava triste, agora meu sorriso tem diamantes Dinheiro traz felicidade, dirigindo minha macerate Não vou a pé na cidade, só ando com a mão no volante Aê, em outra linha do tempo, cê ganharia de mim nesse duelo Mas nessa seu peixinho perde e só toma relo Aê, cê sabe, com a dor, hoje eu tô tipo um lead, fique só pra cu a sua dor Não vai curar minha dor, pode pá, uma parada pra esse cara agora Que eu vou demonstrar, cê sabe meu mano, que aqui eu argumento Ferida não é um... Você vai com a relo, vou te cortar na mão, vou colar na sua quebrada Bota outro cagão, aê, sem maldade, eu já tô esperto Conseguiu batalhar na aldeia, pelo visto seu meu crono e tá dando certo Aê, bota outro cagão, você vai arrumar treta Eu mato esse cara, bota outro com a dueta Aê, cê vai levar meu mano a um foro Pra ver cê sabe que eu não levo esse desaforo Mas é guioto, cagueta Só que você pode tá de peixão que eu te corto de capucheta Aê, cê a minha não tem problema, ainda rouba a linha da minha avó pra fazer linha chilena Cala a boca na moral, vou te matar Uma parada pra esse trouxa agora, que eu vou te mostrar Cê sabe meu mano, que é sem gelique Corto você, faço seu bigode, sua cabeça vai de brinde Nossa, que bosta na calminha Cê não vai fazer bigode, cê cortou o cabelo e toma estreladinha Aê, já era, vou na calminha Sua estrelada na aldeia vai cê tomar uma surraminha Me corta de capucheta, entendi qual é a fita Sua mãe nunca permite cê correr atrás de pipa Ela se não erra, vai cê ter uma história Sabe muito bem, cê não honra a sua trajetória Ela não me permitiu Calma lá filho, tem aí a votação, acertou Vamos lá, vamos lá Barulho para Salvador e LJ Riagem WK Você no Riagem WK terminou, começa Didi Nudo, acerta 9 Essa música é louca, aê família, esse beat é pesado Aê, levanta a mão geral, aê família Vai Você tentou cortar meu pipa, mas só deu um estirante O que vocês querem ver? Chegue Se acha o pipeiro fazendo serocotangue O que vocês querem ver? Chegue Se cê sabe, meu mano, na moral, agora que esse que é o proceder Quando você ganhou o regional, eu tava lá pra apoiar você Lembra que cê falou que ia fazer meu bigode, tá ligado, mano? Que isso daí demora alguns meses É que meu pai me ensinou pra nunca contar com o bigode, fazer o que eles não fez Você falou que eu não corro atrás de pipa, pra isso eu não me atrapalho É que minha mãe me pensou, me ensinou a crescer e correr atrás do meu trabalho Mano, olha só, cê sabe, cê vai levar um sacode Eu quero entender por que você veio pra batalha pra falar do seu bigode É porque foi um erro de português, é meu mano, pode confessar parceiro Esse cara ele acaba confundindo que esse é fistaleiro com cê cabeleireiro Eu entendi que cê tava torcendo por mim, eu também quero que cê rime bem Por isso que eu cobro que você chegue e represente, eu quero que cê ganhe também Até porque tudo eu vou te explicar, com certeza você é um babaca No regional eu tô lá, mas seja eu, você é a nossa quebrada no mapa É, nossa quebrada no mapa, sabe meu mano que cê é escroto Uma coisa cê tem que entender, meu parceiro, sem a raiz não existe o topo É, porque cê sabe meu mano, na moral agora que eu vou falar O que adianta sair da favela, quem tava junto comigo eu vou levar Lógico que sem raiz não existe o topo, sabe meu amigo Só que a questão é que a raiz tá podre Pra ser você igual tem o fruto proibido Mas não é culpa da maçã, sabe mano que nessa você é um drone A questão é que a maçã veio pecada desde o início, cê compra iphone Olha só meu mano, você nem me conhece Sabe por que de uma coisa que você tá falando que cê esquece Sabe por que, mano, você tem que ter ciência quando tá na rua Porque é fácil você criticar a bonita com a maçã Só que pegar foi a escolha sua Eu não saio da favela, nem se eu enriquei, não saio por nada Se eu ficar cheio de dinheiro, eu abro uma casa de cultura lá na minha quebrada Gente, vou te explicar camarada, sabe por que essa aqui é a parada Se eu tô rimando não é questão de raiva, é por que eu sempre acreditei na minha caminhada Terceiro! 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 Quem começa? Quem começa? Salvador e LJR, ei! Começa! Ai, família, quem quer ver terceiro round cabuloso, joga a mão pra cima, ei! Eita! Vou puxar um grito aqui Ó, mano, em homenagem a esse movimento lindo que nós participa a essa cultura chamada movimento hip hop, tá ligado? Então vou falar obrigado, sem falar movimento, demorou? É tipo assim, é tipo assim Quando eu venho na batalha já é o impulsionamento, obrigado! Movimento! Obrigado! Movimento! Figuei break, grafite, MC, um sentimento, obrigado! Movimento! Obrigado! Movimento! Você viu mil saindo da minha casa com o tênis furado Você viu colando da batalha contando trocado Pra depois vir falhar que tava pensando por miga é foda Se você torce por mim, você não se aparece na roda Aê, cê sabe agora que eu vou demonstrar Tô fazendo por amor, todo dia em qualquer lugar Sabe, mano, agora que o rap nem que existe É porque sabe, se fosse só cantar, eu cantava as que já existe Mas quem canta os males e plantas, cê sabe eu tô tranquilão Então manda tocar, Raul, que ele me diz por sentimento pra tocar seu coração Você não entende o que é vista, pra mim você é só um cuzão Quem pagou a sua calça à vista nunca dormiu no ponto do bujão Cara, torce por ti, cê critica, deu pra entender Cê quer ver o parceiro bem, só não melhor do que você Verdeu? Fala que não é o trabalho do meu aliado Porque paga muito de quebrada, só que tem o ego inflado Eu nunca mais critiquei do que ele, sabe por que eu vou te explicar? Ele que começou querendo jogar minha caminhada, mas eu vou te falar Cê caridoso na batalha, eu vou te explicar Ei, a lei, não é da porcento que sobra de você Mas sem querer que eles tenham o dobro do que cê tem É, é disso daí, sabe mano, que é óbvio É porque cê tem a escolha de ajudar o próximo É desse jeito, cê sabe que cê é cuzão Hoje eu mutífilo com rima, igual jesmus multicapão Tomara que você ganhe tudo na sua vida Eu falo pros meus, eu não julgo quem tem o que tá escrito Tá escrito na escrita, não vai reclamar com Deus Cê não entende qualquer aflita, mano, que papo escroto Minha me ensinou que a caminhada é só uma e não querer pisar no caminho do jeito Não, sabe por que eu não acredito nesse tipo de história É porque no passado aconteceu uma grande trajetória Cê sabe por que, meu mano, tem quem tá vivendo em Barro Nobre Porque antigamente quem nascia pobre era obrigado a morrer pobre Palmas pra essa batalha Aê, máximo respeito, essa batalha foi foda E merece mais palmas aí de vocês, tá ligado? Obrigado Vamos lá Barulho para LJR Salvador WKR Age WKR Age Próxima fase Palmas pro Salvador e por LJR Aê Próxima Fата Ó Ruf split Próxima fase